Achei! 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 Eu tô no comentário cheio! Tô indo aí, tô indo aí! Tô queimando! Tô queimando! O seu samba! Só vou falando queimar! Pronto! Vambora! Vambora! Saí daqui! Modo lagartista na areia quente! Seja muito bem-vindo, Omidinho! Seja muito bem-vindo, Omidinho! Para mais um episódio de Verizon aqui no Omni! Eu sou o Mancha! E eu sou o Vitor, indo buscar aqui meu camarada, cadê você? Onde é que você se escondeu? Não sei, vai ficar de dia, você tá sabendo, né? Pô, aí complica a nossa vida, né? Sempre assim, a gente começa o episódio de dia! A gente escolheu um péssimo momento pra procurar mestre! Isso! É, mas é isso aí! Inclusive... Ah, seu Diego! Fala você! Não, não! Só é falar que eu não tenho certeza se o cara tá aqui dentro! Ah, mas ninguém tem certeza! O que que tem certeza de alguma coisa? Deixa aí nos comentários! A gente tem certeza que vai morrer e tem certeza que vai pagar imposto! Isso! Alguns pelo menos, né? Tem outros aí que andam não pagando! Aí já viu! Aí você tá aí e não tá pagando imposto? Vou chamar a Receita Federal pra cima de você! Não, considere apoiar o homem, já que tá sobrando dinheiro! É verdade, é verdade! Ajude a gente a pagar o nosso imposto! E deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário, deixe seu imposto e vambora, Vitor! Vamos cair dentro! Vambora! Tem uma galera chegando ali pela escadinha? Tem uma galera chegando ali pela escadinha! Vamos! Tá chovendo! Alguma coisa? Aleluia! Aleluia! Ai! É, tentei usar a Foice! Devo dizer que não sou muito fã da Foice não! Vou até tentar de novo! Cara, ela é boa se você tiver cercado! Porque os golpes são... Tem uma área bem boçada! É! Aham! Mas ela é meio lentinha! É porque ela dá um dano! Eu tava vendo nos nossos dummies! É! Pelo style! Eu tava vendo pelos nossos dummies que ela dá um dano parecido com a clava! Só que ela é um pouco mais rápida! Aí por isso eu achei que ela poderia ter sido boa! Entendeu? Eu confesso que eu não cheguei a... A racionalizar tanto a questão! Tadinho do rapaz! Tinha um baú aí dentro? Não, baú não! Barril, perdão! Barril! Tinha o Chaves lá dentro, né? Mas tu desalojou o menino! Tomara que não, coitado! Aqui não é a vila! Tá... Tão chegando no... Ó! Tá muito perto! É aqui dentro sim! É... Eu não tô tão... Ou não! Porque eu não tô vendo... Ali! 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 O capitão da milícia! Que isso! Amigo dos amigos! Aí é outra coisa! É verdade! Aí não é milícia não! Vai! Vai! Vai tacar fogo na mãe pra ver se quica! Rapaz! Só fez muito simples não, mas dada a... Esse pessoal! Essa galera que joga... Joga parada e se queima ao mesmo tempo! Eu acho que eles são o... O... O pessoal que deu ideia pro maluco lá do STF, cara! Só pode! É! É! Não deixa de ser uma proximidade! Não é! Eu acho que o cara viu, viu o Ryzen e falou! É isso! Vou fazer isso! Olha! Dada a capacidade de planejamento, eu acho que a ideia é só dele! E olha! Que ideia, hein! Que bela ideia! Não é! Poxa! Caramba! Isso é pra... Isso é pra... Isso é pra melhorar a autoestima da população, cara! Esse homem é um... Pois é! Foi um marte! Acho melhor esperar um pouco! Ficar de dia... De noite, né? Pois é! O que que o senhor tem feito na vida? Olha! Tem um baú ali dando sopa! Agora é baú mesmo! Não é barril não! Tava jogando factório, mas aí chegou um maluco aí pra... Pra atrapalhar o rolê? Pra atrapalhar o rolê! Ficar perguntando coisa básica! Aí me deu uma atrapalhada! Mas tirando isso... Tá tudo certo! Tem um baú, mas o cara tá de camper ali! Você acha que já tá em tempo de... De... De beber o lanche da viagem? Ou não? A gente espera! Tem mais... Tem mais acampamento pra cá, ó! Ou não? Tem um negócio pra cá! Tem um bagulho pra cá! Ah! Tem uma galera ali de tocha, ó! Pô! Que eu não sei o que que faz da vida! O que que o pessoal de tocha faz da vida? Tem uns cavalo aqui! Pá! Tem um... Tem uma... Saída expressa aqui! Pá! Saída expressa aí? Aí, ó! Aí eu vi vantagem! Vou jogar meu cavaleiro da morte lá, ó! Eles que lutem! Com o cavaleiro das trevas! Exato! É das trevas? Foi a minha ou é da morte? Não, não sei! Eu só... Ah, na minha... O que eu falei foi ato reflexo! É da morte! É da morte! Eu que errei! É da morte! Não, eu dificilmente acho que acerta as coisas! O senhor lembra dos nomes muito mais que eu! Aí quando eu acerto, o senhor quer botar carameola na minha cabeça? Botar dúvida? Aí fica difícil! Só de convir que hoje eu não tô lembrando de nada! Cara, mal tô lembrando do meu nome! Já tem que ficar falando mancha três vezes! Eu vou... E esse não é nem meu nome! Vou me sentar aqui! Todo mundo sabe o que você chama Godofredo! Godofredo! Exatamente! Inclusive nunca mais apareceu! Tô ficando bolado! Ficou sentado aqui! Só distrai a visita! Enquanto eu espero o cavaleiro da morte chegar! Só trago o cavaleiro da morte! Invoca ele aqui! Acho que eu acabei com o acampamento e não tinha nada de interessante! Ah, tem duas baús aqui no nosso amigo Octavian! O Octavian! O Octavian! Você tá precisando dar uma curada! Seu sangue tá... Belo 20% aqui! O maluco no Big Brother, tá vendo? Não, ele aparece... Aparece a barrinha do seu sangue aqui! Eu sei disso! Daí o Big Brother! Vou curar aqui pro senhor ficar feliz, tá? Ah, sim! Tem algum... Ah, o teleporte aqui perto! Dá pra jogar na covardia! Pois é! Vai querer ir na moral e depois ir na covardia? Ou já vamos na covardia? A gente tenta... Putz, pior que eu não sei se ele é de invocar muito! Não me lembro! A gente tenta na moral primeiro só pra dizer que... Que tentou, né? Que tentou, é! Tá bom! Acho que já tá em ordem já a gente tomar o nosso lanchinho! Vou levantar aqui! Eu vou de noventa e sete de guerreiro? Sei lá! Noventa e nove de ladino? Dispor armadura da vítima do assento crítico... Pô, esse ladino é bom, cara! Esse ladino é muito bom, cara! Eu vou de ladino, senhor! Dez a vinte por cento de chance de ataque com arma! Pô, isso é muito bom! Talvez o senhor quer mais magia, talvez seja uma boa o estudioso, né? Pelo que agora eu já degluti o... Não, eu nem trouxe sangue de estudioso pro senhor! Só tô falando só que pode ser uma boa! Ai! Que isso! Ai! Moço, se isso pega no olho! Que que é isso aí, moço? Para com isso! Ele tá pulando! Fica parado! Parou! Agora... Esqueci do meu ultimate! Ai! Errei! Não usei meu ultimate direito! Aí que é triste! Ele... Ele tirou meu ultimate! Peraí, eu vou... Eu vou... Ai! Eu vou tentando matar essa galera que tá aqui! Vai lá! Pô, a mulher... A mulher aqui com... Me machucou mais do que o cara! Meu irmão, para de ficar pulando! Cara inconveniente! Vai se curar, o senhor! Vai se curar! Aqui é um velho trick! Ai, 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 ai... O velho trick não! O velho trick eu não gosto não! Ah, o velho trick para com isso! Vou morrer, morri! Caraca, ele me jantou ali no canto, maluco! Que não foi bonito não! Não! O senhor segura aí que eu volto! Eu tô tentando! Eu me curei! Ih, to me? Mas nada não, rapaz! Fica... Ficou to me! Ih, não! Droga! A mulher vai acertar uma flecha de fogo! Maldito! O senhor não morra! Eu tô chegando! Tô tentando... Ah! O senhor dizia o quê? Dizia que o senhor não morrer! O senhor morreu! É difícil lidar com esse tipo de pessoa! O senhor vem vindo aí que eu vou... Vamo... Juntar ele na maldade então! Não, eu vou começar então os trabalhos! Eu acho que ele... Ele é o da... Da covardia! Eu acho que a galera... Já tá voltando que eu tô ouvindo barulho de sino aí! Que esse é meu! É, esse é meu, com certeza! Ô cidadão! Boa tarde! Eu tenho que lidar com o meu... Puts! Que sacan... Ah! Os caras voltando agora! Puts! Me dei mal! Tomei uma... Escudada do... Você tomou uma escudada! Pô, já vou chegar arremendado? Acho que a galera desistiu! Ai! Me curar aqui no portão! Ai! Calma, moço! Calma! Tá... Tá passando os negócios aqui no portão! Eu devo... Me assustar? O senhor não se assuste! Ai! Meu lombo! Ai! Meu lombo dois! Ai, meu lombo de novo! Moço, pelo amor de Deus! Caraca! Qual o caminho que essa magia faz, gente? Eu tô querendo me curar aqui, mas tá difícil! Pega todas as coisas no chão! Pega todas as coisas no chão! É no chão primeiro! Morrer! Corre lá! Vou correr, vou correr! Pô, essa... Ai! Essa magia dele... Tira o ultimate! Problemas! Tá cheio de gente aí, né? Não, não! Problemas esse do ultimate, de tirar o ultimate! Não, cheio de gente vai tá, mas eu vou passar correndo! Tá, droga! Ai, corno! Droga! Dizia eu que ia passar correndo! Eu quero passar correndo! Qual a parte do memorando que eu ia passar correndo? Vocês não ouviram? Ai, ai, ai! Old trick, old trick, old trick! Caraca, esse old trick é bravo! Cheguei, cheguei! Cheguei já apoiando, já do old trick! Se eu pegue as coisas no chão, meu... Ah, não! Isso é minha, é minha! Eu já peguei! Caraca, já cheguei com metade do sangue! Aí fica difícil! Use teu ultimate aí, maluco! Eu vou morrer! Rapaz, mas estamos assim? Estamos assim? Morrer! Caraca, meu irmão! E o cara tava tão... Pô, ele tava na merda, cara! Tava na merda! Caraca, já voltamos, já voltamos! Cadê, cadê? Honestamente, podia ser pior! Não, Old trick não! Ah, eu vou atrás dele! Não vou não! Ele tá na merda! Ele tá na merda! Ele tá na merda! Ele tá na merda! Meu ultimate tá quase... Meu ultimate tá quase voltando! Cadê ele? Tá aqui atrás! Mortão! A mulher me matou... Matei! Matei e morri! Eu acho! Não, ele não morreu não! Não morreu não? Ah, ele tacou a Nesga de sangue, cara! Cara! Sacanagem! A mulher me matou com flechada de fogo! Caraca! Eu fui no modo Berserker pra cima dele! Quase que eu mato ele! Se ele não me matasse, o sol ia me matar! Tentar ficar o mais longe possível disso! Rapaz, minha magia tá fazendo um estrago nele! Cadê ele? Merda! Vou morrer queimado! Merda! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Morri! Puta! Não adianta eu voltar! Vai lá! Tenta aí! Tenta! Tu tá conseguindo! Tá indo bem! Puta! Vuma queimado! Vuma queimado! Não! Vai lá! Eu tenho fé no senhor! Ele tá faltando só um aneite! Só um... Morri! Morri não! Matei! Matei! Isso, meu garoto! Igual a cumpurra aí que eu xinguei! O menino! Vivi! Ressuscita aqui! Tu não vai conseguir encher mais o sangue! Cadê? Cadê você? Tô aqui no canto aqui, de poupas! Eu achei que eu já tava voltando! Por isso que eu tô aqui! Por quê? O teu sangue tava pequeno demais! Tu ia morrer! Ou você ia vencer ele ou tu ia morrer! Caraca! O que é? Agora eu vou lá, Fogar o sangue dele pra roubar tua kills. Sacanagem. Rapaz! Foi aqui na alma! Caraca! O vidro é mau! Eu juro pra você que eu tinha até esquecido que a gente tava gravando, tava de boa! Certo! Aê! Aê, aê! Puts, grimo. Cara, é difícil! Não é? Rapaz, maluco tiosos! E quem ganhou? Ah, Forza Encestral! Forza Encestral pra gente replicar. forjar aqueles os pedaços lá de a gente não vai melhorar o castelo essa gente conseguiu mais quatro a gente pode melhorar o castelo vamos embora desse lugar que eu vou embora lugar caído gostei onde que a gente consegue mais liga de rádio é no igreja de rádio então vamos falar a gente vai deixar opa não é um pilha de madeira o que a gente bloqueou aqui foi isso e qual é a magia dele acho que é mais de raio é de raio é ultimate tempestade violenta o avanço rapidamente salta entre inimigos furacão de raios não gostei desse aqui vou inclusive usar será que é bom não sei vou testar agora cadê cadê os puto que fica aqui é agora não tem um puto agora que eu quero tem um maluco aqui tem um maluco aqui caraca o bagulho é brabo e pelo menos é e pelo menos é pino técnico pois é e olha tem um baú aqui da presença na festa e aí o senhor quer voltar para casa o senhor quer dar um peão em glu rot ver se a gente acha a cara duas coisas vamos passar em casa que eu tenho que reformar aqui minha meus equipamentos meu tá tudo quebrado tá tudo quebrado e a gente vai em glu rot voltamos quando estivermos lá em glu rot beleza ficou de noite significa que começou a maldade e quem está na fila do 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 passamento já tem uma galera aqui rapaz tem um servo mutante parece ter que sair daquele filme dos simpsons rapaz o patro os trabalhadores aqui são nervosos sindicato essa reunião de sindicato deve ser e deve ser bravo só fica esperto que tem um mestre aqui perto e ele que tem que ficar esperto com a gente rapaz isso é a daniela e aí se é que eu tô achando que é eu tô meio que querendo conversar com ela ela mesmo a então eu quero falar com ela e aí eu tomei o tiro tomou um tiro eu tô ouvindo barulho tô ouvindo a voz de alguém tá saqueado aqui esse railgun ele é maneiro hein e eu não dá para parar de brincar com a comida eu tô tentando eles fogem o que é isso aqui é bom só já deu lute aqui na casa já ué gente que negócio é esse aqui que que negócio esse aqui gente o que tem um cilindro com o líquido viscoso amarelo dentro que diabo é isso e isso é um o som da casa ou é um item que só pegou não instalação da casa e tá eita a mulher tá andando por aí cuidado eu tô dentro da casa aqui ela ela tá ela tá indo pra porta até agora nada e até agora e ela falou que a anglers abomination alguém aqui deixa eu ver o sofá nada da mulher ela tá ali ó achei achei e ela ela viu alguém ela viu ela me viu não não viu ninguém não ela eu ouvi a voz dela eu sei mas ela ela viu mas desvio o meu irmão deve deve dar uma dor na perna danada ficar com esse salto alto o dia todo ai ela tava lutando não tem problema não meu irmão tem um rato gigante aqui tem tem eu acho que ela me viu cara como não sei eu vou eu vou fazer o favor de ser desvisto aqui rapidinho por favor deixa eu entrar na casa de alguém aqui vamos saquear o senhor faça faça isso que é mais bem pra saúde da gente que é o saqueador no caso da pessoa tá ferrada perdeu espertense o que mais tem aqui a zé não vou pegar eu tô com sangue aqui para para beber o bebê sangue de criado olha ó esse sangue aí apesar de ser maluco não dá árvore não hein se eu gaste com parcimônio gordo chegou chegou o zé aqui brutamonte 20% ela me viu qual que é o esquema aqui o senhor corre ah esse é o esquema ela é ela é metade da luta com ela devagarzinho depois ela fica nervosa aí já era aí boa sorte aí a coisa fica feia não tô achando nada nenhuma liga de rádio pois é isso não é exatamente fácil de achar não ela me viu ela tentou me acertar acho que ela não é minha amiga não é é é pergaminho achei semente nada que preste pois é eu tô achando achando linha prata só tem certeza minha senhora eu só tô roubando a casa dos outros cara eu consegui a meia dúzia que a gente tem eu consegui assim aqui nessa cidade também aqui tamo achando nada você aí tá achando alguma coisa deixa pra gente aí uma liga de rádio feitoral de templário carmesim precisa de 4 pra melhorar o castelo esse pente com lodo a gente pode usar pra fazer pena que a gente não pode fazer ah entendi ou seja não adianta de muita coisa exatamente o senhor já deu o loot aqui nessa casa? aparentemente sim acho que a gente já deu o loot na cidade toda né pois é quer mudar de lugar? a mulher passou correndo pra lá ela tava atrás de mim vamos pra outro lugar vamos pro norte aqui olha ainda bem que não tem fogo amigo se não meu irmão tu ia me jantar ali agora o senhor dê uma olhada no mapa eu vim aqui reservatório de renascimento parece bom promissor eu diria não o senhor olha olha o que o dropa no mapa ah sim claro verdade tinha esquecido disso agora eu não to meio que podendo olhar no mapa não mas assim que puder liga de rádio eu achei será que tem lá onde tava a Ziva? deve ser né onde tá o que? a Ziva é uma das próximas mestres a engenheira o senhor fala o nome das pessoas eu nem sei quem é tá vindo uma galera aí ai ai esse mutante aqui não é nada igual a tempestade eu tô te vendo eu tô te vendo eu tô te vendo tá vendo quem? tá vendo quem? o cara que ficou transparente aqui o transparente mesmo? rapaz rapaz eu não sei sucata tecnológica o senhor não tá muito bem nas pernas não tô não o pessoal me chamou aqui na xinxa ih eu esqueci de trocar minha magia ultimate ó eu sinto que minha vida está por um fio ai angren angren o pacificador ah não rola não o senhor já morreu ou? ah eu morri agora nesse instante o maluco me acertou na última bolada eu atravessando a ponte eu devo peraí que eu vou me te ressuscitar me ajude por favor enquanto isso eu vou olhando o mapa eu acho que tem mais pro meio dá uma olhada pro meio dessa parte onde a gente tá cara tem ali no norte agora ali no norte não tem nada aqui embaixo é só lá em cima que tem ah não tem sim aqui ó fábrica de máquinas transcendo livre de rádio você marcou no mapa? aqui né? marquei, marquei tá, é ali onde eu tava falando mesmo o resto agora é só no norte de Grunrot bom eu vou sair correndo aqui porque não tem nada a perder mesmo a não ser a vida e a dignidade a dignidade eu já não tenho desde o segundo vídeo desse canal porque o primeiro ainda mantivemos a dignidade isso porque eu tô sendo generoso comigo ah tá entendi caraca cidadão eu só quero ir embora não quero papo com vocês não e rapaz agora o servidor tá dando uns lag Gatlin rapaz o bicho é tão brabo que o jogo não se deu nem o trabalho de traduzir ah mas tem o Railgunner aí também que eu não não sei que que se propõe esse é o outro brabo também são dois brabos esse cavalo tá aparecendo no meu mapa aqui provavelmente eu usei ele em algum momento aí tá vendo não aparece onde é não sei essa caverna aí da onde aí fácil ideia sei nem por onde entra tem um negócio aqui meio eu tinha que trocar eu tinha que trocar meu ultimate segure pra entrar onde foi que eu saí rapaz da lá em da lá em Farbane Caraca na mina de cobre haha tá na mina de cobre dos bandidos longe pra caramba longe pra caceta mesmo deixa eu trocar minha magia aqui antes que eu que eu queira usar e use o bagulho errado eu tava usando ai pertei o teu errado eu tava usando aqui só pra é tem um cavalo aleatório aqui como o nome dele tá azul provavelmente o senhor já usou vou invadir essa casa não vamos direto pro lugar onde falou que tem 77 deixa eu pegar é meu o meu sangue tá 76 então ah então ah o senhor tá com pra mim o senhor tinha tomado o sangue nosso sangue customizado não não eu catei uns arruela aleatório no meio do caminho tem mestre aqui dentro? só lá no final ah tá não vai achar ele zanzando por aí não até lá é festa até lá é festa chiclete com banana até lá é tudo nosso só fica de olho aí que vai ficar de dia esse lugar de dia não é muito agradável não tá vendo? complicado lugar steampunk com luz é... tá errado essa pô e o maluco explodiu meu irmão da minha magia ah tá ai tem um baú ali ó auspicioso hein baú é bom sucata rato é o senhor tem razão vai ficar de dia ficar de dia ao contrário da... do baú não é bom aquilo ali não é um mestre mas aquilo pode dropar uma liga de rádio porque eu... peguei tem um aqui pesamos de mais três cadê o troço que tava aqui? esse troço aqui um raio brutamonte? ah não é isso aí esse é o perfurador rapaz? ah é só um zé qualquer pô sucata tecnológica que droga tem outro baú ali e os malandos invocados por que que eu não tô queimando? é só... só espere um pouco tá muito apressado morra peste oi aparentemente teremos mais atualizações do V-Rising e com ela deve vir uma outra região ah é? é já dá pra saber a que se propõe? acho que não o negócio tá meio... não revelaram muita coisa não pô, meu inventário tá... meu inventário tá cheio o que eu posso jogar fora? peixe nem pensar vou jogar semente fora tem semente pra caramba é dado que tá caindo um monte de essência de sangue no chão meu inventário também tá cheio tem um pano aqui que não serve pra nada tem uma galera ali tem uma galera ali opa peguei minha semente de volta joguei ela no chão e eu mesmo peguei ela de volta é, era minha então tá tudo certo pois é sucata tecnológica botei um baú ali no sol, cara sacanagem tinha pergaminho e cobre é essa construção maior aí mais ao norte aham tem um mestre dentro não chegarei perto tá na próxima lista do passamento aí da maldade sucata tecnológica até agora nada de rádio muito mais de tv é difícil achar essa porcaria não é ai eu vou queimar eu vou queimar eu vou queimar não queimei ficou só na expectativa não tem espaço no meu inventário meu irmão pau aqui tá comendo na casa de noca e meu sangue tá nas últimas só precisa de reforço em breve agora peraí que eu já vou aí eu avisei que era em breve ninguém pode ninguém pode dizer que não foi que não foi avisado o senhor pegou a liga de rádio ou ainda não? não rapaz peraí que tem um zero ela aqui não tem? tem tem aí dando sopa tem um zero ela atrás de tudo meu irmão o cara armou o negócio do r2 d2 aí ó foi pra trás de tudo é ele fica ele faz isso mesmo caraca que safado ai sai pô o senhor morreu aqui estrategicamente na sombrinha era o que tinha pra hoje tem um baú aqui do lado você já pegou aqui? não não vi ai tem um baúzão aqui ó ou a liga de rádio achei uma achou? achei outra e um olho covarde rapaz que loucura que que é um olho covarde? é um negócio pra melhorar nível 3 joia nível 3 que que eu posso jogar fora vou jogar isso fora isso fora e um rato fora pronto e vou jogar cadê? pega a liga de rádio ai que eu joguei no chão vou pegar beleza eu to bancando o lixeiro eu to vendo vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui só pra ver se a gente melhora o castelo né pra ficar bonito o senhor segura ai tá com quantos de liga de rádio ai? só de mais uma estamos precisando temos 3 pô show achei 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 aqui eu to no comentário cheio to indo ai to indo ai to queimando eu to queimando eu to queimando o senhor sabe só vou para não queimar pronto vambora vambora sai daqui vambora modo lagartixa na areia quente hoje sim vitor conseguiu a liga de rádio e vambora podemos ter mais 2 es agora o senhor pode controlar a montaria pô é ah verdade reivindicar uuuu como é que faz isso? ah pera ai tem aqui o r embrace imortali embrace imortali e ai solsizo nervoso agora ó acho que eu apertei o bagulho errado é o r é o r é igual pra reivindicar a gente ah sim eu não posso nem montar acho que não precisava ficar segurando não não precisa eu tive esse 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 erro também agora para atualizar o castelo a gente precisa de lingote de prata escura e núcleos de energia ai a gente libera o olho do crepúsculo ai ó você vai conhecer o robert parkinson rapaz é o que a gente precisa para fazer o a cela do cavalo rapaz eu não lembro não mas tem umas celas com efeitos correméticos onde que coloca? onde é que faz? será que é andar de manusear couro? pode ser né? é possível caraca eu sou sinistro aqui mesmo cela de vampiro uma cela com amenabilidade montaria em 1 aceleração em 1 cela de químico da peste escorceu de Holden sei lá acho que esse que é o cavalo de osso acho que eu vou querer essa aqui ó é eu tinha eu tinha um cavalo chamado finin hahaha que usava essa cela ai pô maneiro hein pô você não pode mudar de cela quando estiver montado como é que faz então? é é sai de perto usa o tab agora ah tá tá entendi entendi ooooooh chocante olha o finin ai ah essa outra é o é o natural não quero essa aqui isso eu tô ouvindo o seu seu brilha no escuro agora sim os dois cavaleiros do apocalipse é o senhor é a morte alô alô imbama eu tô eu dou de comer tá agora não mais que agora ele é imortal mas eu dava de comer é verdade agora não tem que alimentar né é ai a gente chama o cavalo é isso? deixa eu ver cara eu não sei ethereal bond come back to me é agora a gente chama o cavalo pô ai sim esse c faz o que? como é que faz isso? como é que chama o cavalo? tem que ficar com a sua magia de montaria eu tô com medo que que isso aqui faz? ah não libertar companheiro quase cara quase que eu liberto o cavalo mas ficou perto assim é o r ou é o c? é o r chamar e ressuscitar o c dá ruim ah tá o c foi a merda que eu ia fazer o c foi a merda que eu ia fazer demora um bocado não é instantâneo não pois é return to me my state return to me my state return to me my state é isso ai e agora com quase 40 minutos de episódio o que que a gente vai quando que a gente vai continuar agora que a gente acabou o ato 2 quando? 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 no próximo episódio rapaz pô agora vai dar pra voltar mais rapidinho isso ai agora enquanto essa mosca azucrina meia distinta hahaha costuma ser assim reza a lenda que a mosca faz isso quando ta pra morrer reza a lenda pô tomara que ela morra logo caraca hahaha ai bamba isso ai pode cair dentro e ai isso veja gente você ta ai caindo dentro da mosca também e viscoso mais gostoso deixa ai nos comentários conte pra gente o que que ta achando o que que ta desachando não se esqueça de ver nossas próximas séries frostpunk acabou não sabemos o que foi o que foi no lugar na verdade temos apenas uma ideia é verdade e mas o que? e isso você que chegou até aqui vai ser o melhor que nós temos já deixou seu like já deixou sua inscrição já deixou seu comentário considere apoiar esse canal que faz tudo pra te fazer sorrir exato para inderavelmente mas continua tentando exatamente sempre que sempre e aquela e se quiser vai ser seu break vai ser seu então se quiser continuar assim o que a gente tem feito clica no retângulo pra ver o que é aí ou clica no retângulo do Mox vamos para o próximo episódio Vamos embora, tchau, tchau, tchau.